A imagem mostra o que sobrou da porta da agência bancária após a ação dos bandidos. Segundo informações da Polícia Militar, os bandidos chegaram a ter acesso ao banco. Porém, a PM ainda está fazendo o levantamento prévio da quantidade de dinheiro que foi roubado da agência. A ação dos bandidos aconteceu na madrugada de hoje, nesta segunda-feira. Inclusive, como vocês podem ver, vou pedir para que o Adriano mostre, os destroços da porta ficaram no local. Prejuízo tremendo para a agência bancária, que colocou ali um tapume na porta, como vocês estão acompanhando nas imagens, para tentar, então, amenizar os estragos causados por esses bandidos. A informação que nós temos de momento, a Polícia Militar ainda está levantando essas informações, não tem aí a quantidade de dinheiro ou também se foi levado algum dinheiro do banco. Mas a polícia conseguiu encontrar um veículo que provavelmente, de acordo com a Polícia Militar, possa ser o veículo que tenha sido utilizado na fuga por esses bandidos. Ele foi encontrado totalmente incendiado. Nesse momento, a Polícia Militar está aqui no local, está fazendo o resguardo de toda a área. A área está interditada, eles estão resguardando aqui a cena do crime. E é isso, fazia algum tempo que São João do Caiuá não era vítima desses bandidos que voltaram a atuar, voltaram a realizar essas ações criminosas aqui na região. A polícia agora vai investigar para tentar encontrar os autores ou o autor desse furto-coupo que aconteceu aqui na cidade de São João do Caiuá. A nossa equipe não teve acesso às imagens de câmeras de segurança da agência bancária. Porém, elas já estão com a polícia e vão auxiliar nas buscas e identificação dos criminosos. A polícia não teve acesso às imagens de segurança da agência bancária.